Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz diz que Pazuelo deve ser convocado para novo depoimento. Aziz fez o anúncio neste sábado, 22, numa videoconferência com advogados, requerimento vai ser votado na quarta-feira, 26, senador espera que desta vez seja sem autorização do Supremo para ficar em silêncio. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD, afirmou neste sábado, 22, que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo deve ser convocado para prestar novo depoimento. O senador Omar Aziz fez o anúncio neste sábado de manhã numa videoconferência com advogados, o requerimento vai ser votado na quarta-feira, 26, Aziz espera que desta vez seja sem autorização do Supremo para ficar em silêncio. Ele estava com habeas corpus debaixo do braço que permitia que ele falasse o que quisesse e que nada poderia acontecer com ele. Por isso que ele está sendo reconvocado. Ele defendeu o Bolsonaro como se estivesse defendendo o filho dele. Talvez um pai não minte-se tanto pelo filho como o Pazuelo mentiu pelo Bolsonaro, diz Omar Aziz. Senadores identificaram diversas contradições e inverdades ao comparar o que Pazuelo disse com afirmações de outros depoentes, como o executivo da Pfizer, Carlos Murilo, e também com documentos enviados à comissão, ficaram especialmente irritados quando o ex-ministro da Saúde disse que o pior momento da crise de abastecimento de oxigênio em Manaus durou apenas três dias. Você observa claramente a curva da White Martins e os três dias onde ela cai. Esse V de queda são três dias, 13, 14 e 15. Considerando que 15 ela começa a ficar positiva no seu estoque regulador, ela começa a refazer o estoque regulador e volta novamente a atender a demanda completa, disse Pazuelo em depoimento. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo coniventes com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa, não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus. Ministro Pazuelo, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias, é só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas, disse o senador Eduardo Braga, MDB-AM. Em outro momento, Pazuelo negou que tivesse recebido ordem para cancelar a compra de doses da Coronavac. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Mas em outubro do ano passado, depois que Pazuelo anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses, o presidente Jair Bolsonaro disse que o contrato para comprar a Coronavac não seria efetivado. Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós, disse Bolsonaro. Senadores da oposição e do grupo independente da CPI vão se reunir virtualmente no domingo 23 para discutir os próximos passos da comissão. Alguns defendem que o novo depoimento de Pazuelo seja marcado para daqui a mais ou menos um mês, para dar tempo de ouvir antes outros ex-integrantes do governo, analisar documentos e aprovar o requerimento que pede a quebra do sigilo telefônico e de dados do ex-ministro. O Jornal Nacional não conseguiu contato com o ex-ministro Eduardo Pazuelo.